Pois é, o Gabriel Monteiro deu voz de prisão num monte de policial que tentou subornar ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, o brabo tem nome e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não conhece, Gabriel Monteiro é um vereador aqui do Rio de Janeiro. Ele era policial militar aqui no Rio, se candidatou a vereador nas últimas eleições aqui, ganhou, foi um dos vereadores mais votados aqui no Rio. Só que ele tem se especializado nesse tipo de ação, ele faz umas entradas aí, já foi em UPA pra pegar médico dormindo e coisa e tal, que é uma coisa que dá uma visibilidade muito grande pra ele. Ele está arrebatando um capital político muito bom aqui no Rio. Eu imagino que ele deve estar pretendendo se candidatar a deputado federal ou estadual aqui no Rio, e com chances, viu? Com chances, ele realmente tem feito algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Tem aqui no Rio de Janeiro uma máfia do guincho. A prefeitura tem um acordo com empresas pra guinchar carros estacionados irregularmente, né? Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que essas empresas, como elas têm interesse em guinchar o carro, porque a pessoa tem que pagar uma multa e tem que pagar o guincho e coisa e tal, então existe muita situação de guincho irregular. Ou seja, o seu carro está parado num lugar legal, num lugar tranquilo, normal, e aí vai o guincho lá e guincho o seu carro. E aí você vai, tem que entrar com um processo, primeiro que você tem que pagar tudo, né? Tem que pagar o guincho pra tirar o seu carro. Segundo, que aí você pode entrar com uma ação na justiça pra fazer isso, pra reaver o dinheiro. O que que essas empresas de guincho fazem? Elas sabem que só uma minoria vai ter paciência de entrar com uma ação e coisa e tal pra provar que o carro estava num lugar legal, que não estava num lugar irregular. Então, o que que eles fazem? Eles saem guinchando um monte de carro aleatoriamente por aí, justamente porque sabem que, ah, vai ter alguns que vão entrar na justiça e eu vou ter que pagar? Ah, vai ter, mas a maior parte vai ficar, vai deixar pra lá, vai pagar, vai pegar o carro e vai embora e pronto, e eles ganharam o dinheiro na moleza de forma absolutamente irregular. É uma coisa terrível, é um negócio realmente horrível que acontece aqui no Rio, essa máfia dos guinchos aqui no Rio, né? Enfim, e parece que esses caras foram lá no Rafael pra oferecer um acordo com ele qualquer, oferecer 200 mil reais de suborno por mês. 200 mil reais por mês. Faz a conta de quanto esse pessoal não tá ganhando com essas multas, com reboque aqui na cidade do Rio. Amigo, nego viu carro parado, nego reboca. Ainda mais se é carro de maior qualidade, de valor mais alto, porque eles sabem, carro barato pode ser que o proprietário deixe pra lá, nem vai pegar o carro. Carro mais caro, o proprietário vai lá pegar, pode dar mais chance de ter confusão na justiça também, né? Porque o cara mais rico tem mais chance de chamar um advogado, tentar resolver, mas enfim. No final das contas, é uma boa grana, cara. Prendeu um major e um tenente por corrupção. Então, detalhe, ele é soldado, né? Eu não vou tocar o vídeo aqui. Tá no canal dele lá, no canal Gabriel Monteiro, 6 milhões de inscritos. Depois dá uma olhada lá no canal dele, realmente vale a pena. E daí ele mostra aqui o pessoal conversando, o que falou com ele. Ele tomou cuidado de desfocar o rosto das pessoas que estavam falando com ele, coisa e tal. Enfim, um negócio realmente muito bacana que ele fez aqui. É uma marca que a gente sabia que existia e que teve efeito, tá? Depois dessa denúncia dele, a prefeitura do Rio revogou o contrato com essa empresa de reboque, com essa empresa de guincho, porque realmente, isso é uma coisa que já é uma reclamação antiga aqui no Rio. O pessoal realmente força a barra, né? Até porque aqui no Rio tem muito lugar que a situação é a seguinte, é proibido estacionar. Mas, já virou costume o pessoal parar o carro ali. A rua do Catete é uma, tem um lado ali que é proibido estacionar no lado inteiro da rua do Catete. Todo dia tem carro parado ali. Porque aqui é uma região do Rio que muitos prédios não têm garagem, então o pessoal acaba botando ali de qualquer forma, né? E aí essa empresa de guincho faz a festa, sai lá guinchando todo mundo, né? Enfim, em tese, eles teriam ainda que avisar o proprietário do carro, só guinchar se o cara não pagar a multa, não tirar o carro dali. Não fazem nada disso, saem guinchando todo mundo e depois cobram dinheiro, lógico. Então, parabéns ao Gabriel Monteiro pela ação dele. É lógico, ele tá sendo agora acusado, tá sendo perseguido agora. Esse tipo de máfia, meu amigo, não costuma ser uma máfia muito leve. Esse pessoal corre atrás mesmo, você pode dizer, é máfia mesmo. Aliás, o Estado como um todo é uma máfia, né? Todo mundo se aproveitando aí pra roubar a sociedade civil como um todo. Eles adoram roubar esse pessoal, é isso que acontece na prática no final das contas. Isso daí é só uma máfia dentro da máfia no final das contas, né? Mas é impressionante. Realmente, parabéns ao Gabriel por mexer nisso daí e é preocupante mesmo. Vamos ver se o cara consegue sair vivo, né? O pessoal tá brigando. É impressionante mesmo. A saída do Gabriel, ele tá certo. Ele falou que a saída é todo mundo ficar sabendo, porque daí tem menos chance deles atacarem ele, né? Se alguém apagar o Gabriel agora, vai se saber que é dessa máfia dos guinchos aqui no Rio. E olha, do jeito que isso existe aqui no Rio, eu não duvido que exista em outras cidades, não, tá? É esse tipo de máfia pra guinchar carro, pra aplicar multa e cobrar pra retirar o carro depois. Enfim, esse tipo de corrupção é o tipo de corrupção ruim, né? Porque é o que eu falo. A corrupção boa é aquela que o guarda te para numa blitz e você tá sem documento, ou tá com alguma coisa errada, e você dá um dinheirinho pro guarda, o guarda te deixa seguir. Isso é o ideal. Corrupção é uma forma de você abrandar o Estado, do Estado não ter tanta força assim, né? Então, é uma coisa excelente, né? Corrupção desse tipo é ótima. Agora, nesse caso aqui, é o contrário, porque os caras tiravam o seu carro. Eles, literalmente, estão roubando o seu carro, né? E cobrando um resgate. Você tem que ir lá e tem que pagar pra ter o seu carro de volta. Então, esse tipo de corrupção aqui é realmente totalmente antilibertária. Parabéns ao Gabriel Monteiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.